Livre estou, livre estou, não posso mais segurar Livre estou, livre estou, eu saia pra não voltar Olá galerinha, estamos começando o 4 brincando com Raika Oi, tudo bem? Ah, hoje eu estou com um look da Janaína Bueno que eu desfilei E agora eu vou desfilar um pouquinho pra vocês Oi, tudo bem? Você tem alguma novidade? É, você, o que você mais gosta de brincar? De pega-pega Passa pra Giovana, pra outra Giovana Oi, tudo bem? Tudo É, o que você mais gosta de brincar? Esconde-esconde Passa pra Evelyn Oi, tudo bem? Tudo É, que matéria que você mais gosta? Matemática Oi, tudo bem? Tudo bem É, você tem alguma novidade? Por enquanto não O que você mais gosta de fazer nesse meio artístico? Acho que desfilar Praça pra outra criança Oi, tudo bem? Tudo Qual é o seu nome? Davi Quantos anos você tem? Oito Vamos começar com a primeira pergunta Hoje as perguntas vão ser do Descendentes Quem? Quem é o rei? Fera fala ser a pior vilã da vila da terra, Aurodão Alternativa A Jafar Alternativa B Rainha Má Alternativa C Manévola Manévola Acertou Acertou Com quem bem namora no começo do filme Descendentes? Alternativa A Mal Alternativa B Ivy Alternativa C Aldrin Ninguém sabe? A resposta certa é Aldrin Aldrin Qual? Quando Mal Mal Quer Que bem Se apaixone por ela Ela bota a poção Em qual comida? Alternativa A Biscoito Alternativa B Bolo Alternativa C Pastel Ninguém sabe? Biscoito Mal é filha de quem? Olá Alternativa A Alternativa A Aurora e a bela adormecida Alternativa B Cruella de vir Alternativa C Manévola Manévola? Acertou Aldrin é filha de quem? Alternativa A Alternativa A Bela adormecida Alternativa C Cruella de vir Alternativa D Mula Alguém sabe? Não Bem é filho de quem? Cruella de vir Rainha má Alternativa B Bela e a fera Alternativa C Fada madrinha Ninguém sabe? Não Não Sabe? A bela é a fera A bela é a fera J é filho de quem? Alternativa A Fada madrinha Alternativa B Jafar Alternativa C Mula Exame Vamos lá? Errou Pagamico Vai pagamico Vai pagamico Vai pagamico 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 Eu sei. Kiko, acertou. Ivi, vamos para as perguntas para as modelos. Qual a sua opinião sobre os problemas políticos que estamos enfrentando? A CIO. Qual a sua opinião sobre os problemas políticos que estamos enfrentando? O que você acha que poderia ser feito para melhorar a poluição que enfrentamos em São Paulo? Não, joga lixo no chão. Passa para a Evelyn. Por que você acha que os rios e lagos de outros países, como a França, é mais limpos que o Brasil? Porque as pessoas têm educação. Não joga lixo no chão. Passa para ele. Que estilo de música que você gosta? Eu acho que eu não tenho um estilo definitivo, mas eu gosto de todos os estilos. Quais são os seus cantores favoritos? Santana. Santana. Passa para a outra criança. Onde você queria morar, em São Paulo ou no interior? No interior. Por quê? Porque até mante o bicho. Entre funk ou rock, qual que você prefere e acha que as letras podem ser construtivas por quê? Foi que tem muitas palavras ruins. Passa para a outra, Giovanna. Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para morar, qual seria? Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para morar, qual seria? Paris. Voltamos às perguntas. Iva é filha de quem? Alternativa A. Cinderela. Alternativa B. Rainha Má. Alguém sabe? Chuta, gente. Chuta. Quem levantou o meu primeiro? Al B. A resposta certa é a A ou a B? B. Acertou. Para quem você quer mandar beijo? Quero mandar um beijo para a minha avó, que ela faz aniversário. Parabéns, vó. E para todo mundo que está me assistindo. Passa para a outra criança, para quem você quer mandar beijo para a minha mãe, para a minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para você, para ela, para a Evelyn, para todo mundo que está me assistindo. Passa para a Evelyn. Para quem você quer mandar beijo? Para quem você quer mandar beijo? Para todo mundo que está me assistindo. Para quem? Eu vou pôr a faixa no Davi, gente. É minha. Desfila, vai aí. Desfila, desfila, desfila. Mostra a faixa. Para quem você quer mandar beijo? Para quem? Para quem você quer mandar beijo? Para a minha mãe. Passa para a outra criança. Para quem você quer mandar beijo? Para o meu pai, para a minha mãe que está me assistindo, para a minha avó e para todo mundo que está me assistindo. Passa para a outra criança. Oi, para quem você quer mandar beijo? Para a minha mãe e para todo mundo que está assistindo. Eu quero mandar beijo para o Sidney, para todo mundo que está me assistindo, para a minha mãe e para o meu pai. Eu saí na revista, na revista fashion.com, na Fuscate e na Berkana também. Agora, não perca quarta-feira que vem brincando com o Raika. Agora é com você, Evelyn.